Como Davi Se precisar Até as cinzas eu vou descer E me humilhar Vou me prostrar Diante do altar E te adorar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na prova eu vou louvar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na luta eu vou cantar Pois não há Deus Como tu Jeová E pra adorar o Senhor junto comigo nessa linda canção Eu quero chamar os Galileus Como Davi Eu abro mão das festas reais E sem coroa Aos teus pés Vou me prostrar Se precisar Até as cinzas eu vou descer E humilhar Vou me prostrar Diante do altar E te adorar E te adorar Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na luta eu vou cantar Pois não há Deus Como tu Jeová Não importa a situação Ao teu nome eu vou adorar Ao teu nome eu vou adorar Por maior que seja a tribulação